Mas agora, eu quero conversar com o secretário-chefe da Defesa Civil em Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, que nos atende para explicar a situação de momento aqui no Estado. A informação que a gente já tem é que Santa Catarina decreta situação de calamidade pública. Desta forma, o que Santa Catarina vai poder fazer para atender melhor a população neste momento, decretando calamidade pública? Secretário, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia. Eu estava ouvindo a entrevista anteriormente. Muitas das estruturas também da Defesa Civil estão usando geradores para que tenhamos os serviços. O próprio radar de Lontras acontece isso. Essa questão da decretação do Estado de calamidade pública em Santa Catarina é em decorrência de tudo isso que a gente está vendo. Todas as regiões do Estado afetadas, nós já temos registros em 135 municípios de ocorrências devido a esse vendaval. Tivemos, infelizmente, nove óbitos. E para que nós tenhamos mais celeridade, principalmente na questão dos repasses de recursos da União para Santa Catarina, para a reconstrução, principalmente, é que a gente está decretando esse estado de calamidade pública. Toda a questão da assistência humanitária, o Estado está fazendo com recursos próprios, até que, para que haja mais celeridade, a questão, principalmente, da entrega das telhas para diversos municípios em Santa Catarina, estamos fazendo com recursos próprios. Nós temos contrato, registro de preço, para que não houvesse, então, uma postergação disso. Até porque a previsão é para que, início da semana que vem, tenhamos um período de chuva e essas casas têm que estar cobertas. Secretário, o que está sendo oferecido neste exato momento pelo governo? Além das lonas, das telhas, o que está sendo oferecido e como a população que precisa de ajuda pode procurar esse serviço? Em primeiro momento, é essa questão de resposta mesmo. Agora, nesse momento, foram as lonas, as telhas, colchões, cestas básicas, a questão de material para a higiene pessoal, material para a limpeza das residências. Isso é o que as prefeituras estão solicitando. A maioria delas está solicitando as telhas. E agora, num próximo passo, é a questão da reconstrução. Para isso, tem que haver levantamentos, uma avaliação de cada situação. E isso daí é um segundo plano mesmo, é um pouquinho mais moroso. Mas nós estamos com equipes trabalhando para que, com o menor tempo possível, a gente consiga repor todas as estruturas públicas, principalmente estaduais e municipais, em nosso estado. E as pessoas que precisam desse atendimento, entram em contato com a Defesa Civil? Tem um outro canal direto do Governo do Estado? Como é que faz, secretário? O contato agora é com a Defesa Civil dos municípios. Eu perdi o áudio do secretário da Defesa Civil. Vamos ver se a gente consegue reestabelecer aqui. Estamos conversando ao vivo com o secretário do Estado da Defesa Civil, responsável pela Defesa Civil em Santa Catarina. Enquanto isso, você vai revendo as imagens do que foi esse ciclone-bomba extra-tropical que passou por Santa Catarina. Muitas cidades ainda sem energia elétrica, sem abastecimento de água. O secretário confirmou para a gente agora ao vivo aqui no SBT Meio Dia, infelizmente, nove pessoas perderam a vida. Neste momento, 135 cidades já procuraram o governo, anunciando que estragos foram registrados. O governo agora oferece lonas, telhas e, num segundo momento, também deve contribuir com recursos para que as prefeituras possam reconstruir aquilo que foi destruído. A Assembleia Legislativa também já confirmou que vai doar 30 milhões de reais para que os municípios agora possam reconstruir aquilo que o vento destruiu. Informação para você aqui no SBT Meio Dia. Eu perdi o contato aqui. Nós estamos em uma entrevista com o secretário de Estado da Defesa Civil, que desde as primeiras ocorrências, por causa deste ciclone Defesa Civil, que já começou o trabalho de atender a população. Neste momento, a informação que a Defesa Civil Estadual passa para a gente. Os moradores precisam procurar cada Defesa Civil no município que mora. E a Defesa Civil Municipal repassa a demanda para a Defesa Civil Estadual. Agora, um outro ponto que precisa ser destacado aqui, os radares. O secretário falou que geradores estão sendo utilizados para que os radares continuem ligados. A gente vai entender como é que está esse trabalho, se tem previsão, novamente, de temporais. Secretário, o senhor me ouve novamente? Perdemos o contato aqui? Muito bem, o senhor já confirmou para a gente 135 municípios afetados, mostrou e comentou como as pessoas podem procurar esta ajuda. Vamos falar de radares. O senhor trouxe os radares para a conversa, quando colocou que geradores estão sendo utilizados para que os radares continuem a apurar o que está por vir. A gente vem acompanhando essa história dos radares há muito tempo, na região sul do Araranguá, também o de Lontras, polêmicas por conta desses radares, mas com a promessa de que eles poderiam identificar e alertar a população. A gente até divulgou o comunicado que veio da Defesa Civil momentos antes, horas antes deste ciclone, mas eu não vi naquele comunicado a gravidade que seria aquilo. Os radares puderam observar que seria dessa magnitude o ciclone que atingiu aqui Santa Catarina ou não, secretário? Os radares em Santa Catarina são estruturas muito importantes para que nós façamos um monitoramento, então, das condições climáticas e, consequentemente, os alertas. A antena que capta as imagens do satélite GORG-16 também tem muita importância nisso. Eles, sim, estão sendo bastante eficazes. Essa divulgação ampla da questão da vinda do ciclone foi feita com antecedência pelas redes, inclusive televisivas, por rádio e, depois, a questão dos SMS. Eles foram, sim, feitos com antecedência e, inclusive, nós estamos aumentando a nossa capacidade de radares. Nós adquirimos um radar agora para a região norte do estado de Santa Catarina. Estamos nas tratativas agora para a contratação da torre, onde ele vai ser colocado e da questão da disponibilização do imóvel, que vai ser lá em Joinvilha. A Prefeitura de Joinvilha está auxiliando nisso. Então, assim, com relação ao uso dos radares de Santa Catarina, todos eles estão operando. Tivemos, sim, a necessidade de operar o Dilontas agora com energia elétrica dos geradores, a diesel, por conta de todos os danos que ocorreram lá na região. Fizemos contato já com a Celesc e pedimos também priorização nessa questão do radar. Mas o trabalho lá está sendo possível devido a essa segunda fonte alternativa de energia. Bem, e o que estão prevendo os radares para as próximas horas? Há motivo para a preocupação? Com relação à Vendaval, nós não temos essa previsão para as próximas horas. A previsão que nós temos é chuva na semana que vem. Então, por isso, a gente está trabalhando incessantemente e auxiliando os municípios para que esse levantamento seja feito da maneira mais urgente possível, principalmente a questão da necessidade de telhas, para que a gente consiga até domingo ter as casas, não só com as telhas entregues, mas já colocadas nos telhados. E temos previsão também da questão do frio intenso, que já está ocorrendo. Muito bem, a gente perdeu novamente o áudio aqui, eu já expliquei para vocês. Nossas entrevistas desde o início da pandemia estão acontecendo por Skype, mas infelizmente, por conta dessa ocorrência climática que tivemos em Santa Catarina, até mesmo a internet está prejudicada. Mas o secretário da Defesa Civil conseguiu passar o recado aqui, explicar para a gente como estão os trabalhos neste momento. Não tem previsão de ventos fortes para as próximas horas, apenas chuva para a semana que vem. E assim concluiu a fala o secretário de Estado da Defesa Civil.